Ser sincero contigo, eu nunca fui filhinho de papai, não tenho aquela casa da hora, uso roupa repetida mesmo, nem sempre tenho dinheiro pra sair, mas falar pra tu não tenho vergonha disso não, eu tenho orgulho, feia querer ser o que tu não é. Quando tem as manhas não entra não, se é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Eba, Tonto, já gosta.